E aí, rapaziada, beleza? Para quem está chegando agora, esse é o canal Wagner Projetos. Sejam bem-vindos. E como vocês viram no título, o nosso Fusca aqui vai virar prego. Está abandonado, mato. E o que nós vamos fazer? Espera aí que vocês já vão entender. Bom, rapaziada, vocês sabem que esse projeto foi feito acho que um ano já, um ano e meio. E qual que era a prioridade dele? Um Fusca com motor estacionário. Ou motor de moedor de cana de garapira. E nós fizemos. Eu vou deixar aqui algumas partes do vídeo que nós fizemos. E se você quiser saber mais como foi feito, entra na playlist do Fusca. Vamos ver o que eu vou fazer com ele. Estou esperando chegar o guincho. Para o que eu quero, está bom. Será que tem freio? Canal Wagner Projetos. Olha o projeto do Fusca aí. Segura no freio. Está ótimo. Mostra aqui o assolante. Os pés de coluna aqui, olha. Nossa, que cheiro de galinha. É. Vamos ver. Vamos ver se tem assoalho. Porque elas dormiam aqui dentro. O assoalho zero. Oi. Tem bom assoalho. O teto está bom. O sofamento dá para quebrar o galho, tirando o cheiro. Nossa, mas muito cheiro de galinha. E na frente. O assoalho da frente está... É, não tem fundo não. Tem um buraco aqui na lateral. Mostra por aqui. Bom, vem vindo. Para-choque. Eu fiquei abismado com o preço de um para-choque de Fusca. Isso daqui você pagava 30, 40 reais. Hoje é 200. O rapaz me jogou água em tudo. Não era. Isso daqui estava cheio. Estou abrindo ele agora. Desde quando chegou. Tá bom. Bem vindo para cá. Para-loba batido. Roda peleu furado. Pequeno podre. De porta. Passa por aqui. Vem por trás. Olha que beleza. Mostrou o buraco melhor ali? Mostra aquela hora que estava lá. E desse lado daqui? Está sem o banco? Será que está melhor que lá? Nossa. Sem o macarrão dos filhos. Olha só. Que beleza. Alguém perdeu uma geladeira. Nossa. E está amarrado com arame. Bom. Depois eu mexo. Isso aqui que vai... Rassoalho não tem. Pé de coroa. Porta. Não tem nada. Mas está ótimo. Motor. Que beleza. Será que dá para mostrar aqui os... Ai. Um pouquinho da filhadeira de galinha. Deixa eu ver se eu coloco iluminado. E aí. Se deu para ver? Agora está melhor. Filhadeira de galinha. Bem-vinda. Bom O motor Então o que eu tenho que fazer agora Eu já sei a furação Do câmbio E como eu falei Eu vou engatar esse motor Direto No câmbio E como é que eu acho O centro daqui Para encaixar Certinho aqui Para não ter problema de desalinhamento O que eu tenho que fazer agora É meu caso Vamos lá. E o que que era? Um Fusco 84 que nós compramos na fazenda, olha o mato. Isso aqui, olha... Agora não tá na fazenda, mas tá abandonado do mesmo jeito. Tá na selva. Tá na selva. As folhinhas caem tudo aqui. Então, é o estado dele que tá aí. O que que nós resolvemos fazer? Ele... Comprei ele na fazenda, paguei acho que mil e quinhentos reais. Trouxemos ele pra cá. O que eu queria? Que ele tivesse um documento. Ele tinha, só não tinha recibo. Então eu licenciei ele e pude andar na rua. Pude, mais ou menos. Se o guarda parasse, levava. Mas ele tava em mau estado. O motor dele tava super bom. E hoje talvez eu me arrependa, daqui a pouco vocês vão saber porquê. Vendi o motor e ficou sem. E aí comecei a colocar o motor estacionário. o matagal. E fiz isso daqui. Aqui tinha o motor de fusca, depois teve o motor estacionário. Tudo enferrujado, tudo abandonado. Então. E aí, o que que acontece? Todo mundo, a Branco mandou dois motores pra gente. Um de oito e meio, que tá na minibike. E um de quinze cavalos. E eu tinha um treze, que foi pro Boxer Day, que eu ia preparar pra colocar nele. Aliás, já tá com biela forjada. Só que chegou esse motor quinze. Falei, vou colocar na fusca. E muitos inscritos perguntaram. Ô, cadê o fusca? Cadê o fusca? Aí me veio na cabeça. Tipo, isso aqui já foi um projeto. O fusca, todo mundo viu andando. E o que que eu pensei? Vai ser mais do mesmo. No máximo, com um motor diferente. Um motorzinho mais forte. Mas, ele tá em mau estado. Coloquei o banco, pro... Veja ou não... Ó, tem mato até ali dentro, Solange. Nasceu mato aqui dentro. Que ele veio, ó, sualho dele, tudo zoado, tudo... Entra lá no playlist do Fusca, vocês vão ver o porquê que eu fiz isso. E aí? Verana aí também tá parada faz um tempinho. como é que tá a imagem com o sol na cara? Ah, tá mais ou menos, dá pra enxergar. E aí me veio na cabeça uma ideia, procurando, procurando, procurando. Falei, o Fusca já viram, tá em mau estado, não vou conseguir reaproveitar nada dele. Por isso que ele vai pelo título, vai pro prego. ou talvez eu venda pra... que dá pra aproveitar chassi, câmbio, suspensão, pra alguém que esteja interessado, sem a flange. E aí, semana passada, apareceu um negócio, me afundei em dívida, pedi dinheiro prestado pra mulher, vou pagar em duas vezes no começo do ano. E aí, chegou o novo projetinho. Vamos dar uma olhada nele? Bom, bom, bom também. Rapaziada, novo projeto do canal. Um golzinho. E... Eu vou falar quanto que eu paguei. O Adriano comprou um puta de um carro com ar-condicionado, direção, e outros mequetrefe lá, tudo de luxo. E aquele carro vai ficar bom, hein? Quer dizer, já tá ficando bom, né? Na mão dele, fica tudo bom. E pagou dois mil. Eu paguei nesse daqui dois e trezentos. Um outro detalhe. Tomem cuidado hoje, quando vocês forem comprar carro. Eu quero um carro documentado pra poder não ter problema com polícia. Pode ter com a troca do motor? Pode, mas é um problema a menos. o que que ele tinha? Dupla transferência e sem licenciamento atrasado. No Brasil, você tem que pra fazer a dupla transferência, tem que o antigo dono assinar, você vai e faz a vistoria. O que que é a vistoria? Olha o número do motor e do chassi. só que agora, o que que os caras tão querendo? Que o carro chegue andando. Esse carro não tá andando. Falei, meu, como é que pode? Vai chegar no guincho, você vai colocar, você vai tirar foto, você não vai tirar filmagem dele andando, vai? Não. Então, consegui que um rapaz quebrasse, então chegou de guincho. Bom, paguei R$2,3 mais o guincho pra Avenida Itapira, R$250, quanto? Pra fazer a vistoria foi mais R$150, mais R$100, de gosta de gastar dinheiro, de de inspeção. E aí, tudo bem, só que agora eu fiquei sabendo que nesse Brasil maravilhoso que cria dificuldade pra vender facilidade, o laudo eu não vou poder, porque qual que era a minha ideia? Tirou o laudo, faz a transferência, o meu, assina, faz a transferência e eu já faço a transferência pro meu nome. O laudo tem 30 dias de validade. Não pode. Agora não pode mais. em questão de 15, 10 dias vai ter que fazer outro laudo. Quer dizer, esse é o país do cria dificuldade pra vender facilidade. País do amor. Quer dizer, já tá ficando caro. Bom, vamos dar uma apanhada pra ver o carro como é que tá. Pra ele ver, pra vocês verem que tá melhor que o Fusca. Entra aqui, Solange. Dá uma geral no carro. É um carrinho 84. Pneio, pelo menos o pneu tá bom. Tem todas as peças. Tem até chave. Tem até chave, ó. E abre. Como sempre, imundo. Imundo. Vem por aqui, Tudo sujo, limpar. Você deve ter vindo lá da fazenda. E os banquinhos, eu acho que é a origem. Olha, nossa senhora. Credo, que sujeira. Você vai ter que usar capa. Não, vai ter que limpar, né? Tem que trocar. Eu vou meter a vapa aqui dentro. Pneu, pelo menos tem pneu reserva. Então, rapaziada, esse aqui é o golzinho. Vamos dar um trato nele. Aqui, ó. Olha já, osso. Pra segurar o banco, né? Aqui, ó. Isso é o quê? É do banco. É do banco. Bom, esse daqui, pelo menos o assoalho dele tá bom. O banco também. Tá bambu. Tá bambu. Eu não andei. Também? E o que mais esse carro tem? Ele tá com o motor travado. Então, por isso que eu peguei. E o que vocês acham que tem aqui dentro? Ah, uma coisa. Rapaziada, eu nunca pedi nada pra vocês. Nem piques, nem nada. A única coisa que eu vou pedir pra vocês agora, dê um like nesse vídeo, comentem, compartilha, raipa, pra eu poder ganhar nas visualizações. porque eu me endividei. O Fusca se pagou com a visualização. Ah, e eu tava esquecendo. O motor do Fusca que eu vendi por 1.600, eu me arrependi. E olha por quê. esse aqui é o famoso gol chaleira, batedeira. Isso aqui é o ratoeira? Não, é batedeira. Batedeira. Então, o motor do Fusca daria aqui. Ele tá travado. Só que eu não me importei. Por quê? Porque nós vamos colocar o motor de 15 aqui. O que vocês acham? Pelo menos é um novo projeto. Ai. Caiu a tampa. Então, o que aqui é tirar a flange, eu vou fazer umas alterações na flange. e já vou colocar aqui. Vai caber e vai sobrar. Porque depois eu vou ver por que que travou esse motor. E o... Tem até o... O step dele vai aqui na frente. Quem sabe eu já coloque ele aqui mesmo. Porque com o motor estacionário ele vai ficar bem curtinho aqui. Vai dar pra fazer um porta-mala aqui. Então... Ah, a buzina. Tem buzina lá. Buzina, bateria. Buzina afiada. Ah, e também tem bastante arame. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o motor de arranque. O cara amarrou com arame. Quer dizer, imagina o que pode ter. Tem mais arame aqui. Carburador... A famosa gambiarra da gambiarra. Olha o arame aqui na... Aqui, ó. E rosca gato. Olha aqui o monte de arame aqui. Nossa. Então, imagina como é que andava esse carro. Então... É aqui, ó. Aqui tem um monte de litro de óleo. Cadê, ó? Olha lá. O cara guardava tudo esse negócio de óleo. Acho que ele usava um óleo para cada quilômetro. 20,50. E um de cada marca. Só pra ajudar. Esse daqui é 20,50. Também é. Bom, as longarinas desse carro estão boas. A lataria está boa, não está ruim, não. Não é aquela lataria de... Mas vai dar legal. E agora? Chegando as placas... Ah, aqui, ó. Olha o farolzinho que legal que o cara faz. É plástico. Aqui. Não fura, não. Senão, não passa na listoria. E é caro esse farol. desse ano aqui. Brasileiro precisa ser estudado. É. Então... Essa foi boa. Farol de plástico. É só passar o insufio... Aquele plástico filme aqui, ó. Olha. E deve clarear pra caramba. É igual aqueles plásticos de... Meu Deus. Bom, rapaziada. Eu acho que já apresentei o novo projeto. Nós vamos começar com o motor de 15. Eu acredito um detalhe. O Gol a ar. Esse daqui era 1.600. Tem 40... Esse aqui era 1.300. Não, 1.600. Tem 40 cavalos. O Fusca também. 40 cavalos. Só que... das antigas igual nós, se você andar com o Fusca 1.600 e um Gol 1.600, você vai ver a diferença. Parece que o Gol tem mais força, mais torque, mais... Enche mais rápido. E o Fusca não. Vamos ver o Gol. O Fusca é mais leve que o Gol. É a mesma coisa. É o mesmo peso. E esse daqui, tanto é que a plaquinha está aqui. Deixa eu ver se eu enxergo. Ele pesa uma tonelada 170. Então, quer dizer, a mesma... Se for, é pouca coisa de diferença, mas é a mesma coisa do Gol, do Fusca. Então, e por que isso? O Fusca tem roda 15 e o Gol tem roda 13. Porque é o mesmo câmbio do Fusca é o daqui. Então, eu acredito que esse daqui ele vai ser mais esperto com um motor de 15 e depois nós podemos... Porque esse motor eu vou colocar o original. Só vou tirar o Governor e colocar. Andou como andou, a gente vai fazer os testes. Esse daqui vai dar para a gente poder andar sossegado. Porque tem banco, tem farol e vai ter set. Farol, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Então, rapaziada, por hoje, eu acho que é só deixar nos comentários o que vocês acharam desse novo projeto. Porque o Fusca todo mundo já viu andando. É o que deu bastante visualização. colocar um motor de 15 no Fusca seria colocar 6 por 5. Aí eu achei esse daqui. Me endividei, como diria eu. Me afundei. Mas é beleza. devendo agora. É. Eu estou sempre devendo para a mulher. Vocês já perceberam? Bom, rapaziada, não esquece, deixa o like, compartilha, se inscrevam e não esquece de raipar para esse vídeo bombar para mim conseguir ver se eu consigo pagar. Pagar ele, né? Pelo menos. Pagar ele. Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti